A Wizards of the Coast, mais uma vez, oficializa um formato criado por fãs. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo aqui ao Diário Plain Alta. E hoje eu vou falar sobre a sanção do Oathbreaker, um formato que foi criado por fãs baseado em Commander e em outras coisas aí que eu vou falar pra vocês e que a Wizards agora decidiu que é um formato real, oficial. O que isso significa? Bem, vamos trocar uma ideia aqui pra gente tentar descobrir. Mas primeiro, vamos falar o que é Oathbreaker, tá? Eu ouvi falar de Oathbreaker já há muito tempo, mas honestamente, eu vou ser muito sincero com vocês, tá? E isso vai influenciar muito na minha percepção que eu vou falar no final desse vídeo sobre o que eu acho disso tudo. É... eu não tenho amigos, eu não tenho colegas, eu não tenho pessoas que jogam Oathbreaker ao meu redor. Então assim, a comunidade do Diário Plain Alta, eu nunca vi ninguém, tipo, incentivando uns aos outros a começar a jogar isso. É... eu nunca tive amigos que me chamavam pra jogar Oathbreaker, que me incentivaram a montar um deck de Oathbreaker. Eu nunca joguei numa loja que fomentava esse tipo de formato, então honestamente, pra mim, o Oathbreaker era um formato que eu conhecia, já tinha ouvido falar, mas que na real nem sabia quem jogava, por quem jogava e aonde jogava. Mas o que é esse raio de Oathbreaker, ô Thiago? O Oathbreaker é um formato multiplayer de Magic, muito parecido com o Commander. O Commander, em que aspecto? Você precisa de um comandante, o seu deck, ele é singleton, ou seja, só pode uma versão de cada carta, tirando o deck, tirando o terreno básico, você pode mais de uma cópia, né? Mas de resto, uma cópia só de cada carta, e as suas cartas do deck têm que respeitar a identidade do seu comandante. Ah, Thiago, mas então é igual o Commander. Não, o seu comandante tem que ser um Planeswalker, e aí vem a grande novidade, né? Essa grande diferença, porque Planeswalker é um tipo de carta que tem muita gente que gosta, eu particularmente adoro, apesar de achar que tá muito banalizado o tipo de carta é Planeswalker, mas tem muita gente que gosta de testar coisas diferentes, já que no Commander, apenas alguns Planeswalkers podem ser comandantes, aqueles que dizem na carta que pode ser o comandante. Fora isso, existe a carta de assinatura, né? Do seu comandante, que pode ser uma mágica instantânea, ou um feitiço. Então, você vai ter na sua zona de comando o seu Planeswalker, e uma mágica instantânea ou feitiço, que é a sua carta de assinatura. Você só pode conjurar mágica instantânea ou feitiço, se o seu comandante estiver em campo de batalha, tá? E aí, você pode, cara, você toda vez que o comandante morre, ou você resolve a mágica de um feitiço, eles voltam pra zona de comando, custando dois a mais igual no Commander, tá? É um formato assim, outro detalhe, 20 de vida apenas. Então, é um formato de 60 cartas e 20 de vida apenas. Isso é muito importante dizer, porque é um formato que, apesar de ser multiplayer, com essas características, ele acaba sendo um formato mais rápido, né? Porque enquanto você, num mesão de comando é casual, você, às vezes, joga, em média, ali, duas horas uma mesa, né? Uma hora, uma hora e meia, duas horas. Num mesão de três, quatro pessoas, Jolf Breaker, onde tem decks de 60 cartas e 20 de vida, provavelmente os mesões vão durar menos de uma hora. Então, pra quem quer um jogo casual rápido, é legal. Mas qual que é o meu sentimento com relação a essa questão? Eu sinto que, por conta disso, 60 cartas, jogos mais rápidos, menos vida, ele tendenciona, tá? E aí é minha impressão, tá? Não tô dizendo que é assim na vida real, mas a minha impressão é que o formato, ele tendenciona a ser uma coisa um pouquinho mais competitiva, tá? Ah, Thiago, por que a Wizards sancionou o Wolf Breaker e não o Tiny Leaders, por exemplo? Bem, a gente tem assim, a gente já teve várias versões, hoje no Magic a gente tem várias formas de jogar o jogo, formas oficiais, formas não oficiais, formas oficiais que são adaptadas pro seu playgroup, formas não oficiais que tentam pegar algumas regras oficiais pra tentar deixar a coisa um pouquinho mais equilibrada. Magic é um jogo maravilhoso por causa disso. Mas por que a Wizards oficializou o Wolf Breaker e não outros formatos, né? O Wolf Breaker, ele lembra muito o Brawl. O Brawl é o formato que a Wizards tentou implementar, formatinho de 60 cartas também, muito parecido. Mesma coisa com o Wolf Breaker, a diferença é que ele é mais parecido com o Commander na questão do Comandante, né? Tem que ser uma criatura lendária, mas é um deck de 60 cartas. O problema é que o Brawl tá atrelado às coleções do T2, do Standard. Então, é um formato onde você tem poucas cartas à disposição, vai ser só a carta do T2, e ele é um formato que tu rotaciona. Isso eu acho que foi um tiro, né? Completamente fora, né? Um chute pra fora do gol da Wizards, que apesar de estar fomentando... Fomentando não. Existe o Brawl no Arena, mas ela não fomenta mais o Brawl físico. O Brawl é um formato oficial, mas ela não fomenta. A gente não vê, há várias coleções, nenhum produto de Brawl sendo lançado. Acho que eles se ligaram que isso não funcionou. E aí, eu vejo muito o Wolf Breaker como um formato pra substituir o Brawl na questão de lançamento de produto. Sim! Porque o Wolf Breaker vale todas as cartas, né? Ele tem a lista de banidas, igual o Commander, igual a qualquer outro formato de Magic. Mas ele vale todas as cartas que o Magic lançou até hoje. Então, a pulpa, se você montar decks, é muito maior. E não existe rotação. Então, você pode montar um deck e ficar a vida toda com aquele deck, a não ser que alguma carta seja banida e você vai ser obrigado a substituir. Mas, basicamente, a Wizards oficialização desse formato, ela abre um precedente pra trazer pra gente novos produtos de Magic. E aí, o que eu penso sobre isso? Gente, o Magic já tem o Commander, que ele é muito jogado e a gente já tem muitos fãs. E já é um formato bem estabelecido, um formato muito legal. Só que o Commander está ficando cada vez mais caro, tá? A gente está vendo recentemente as edições, né? As coleções sendo lançadas com produtos aí... Antes que a gente pagava 150, 250 reais, hoje a gente está pagando já quase 600 reais num deck de Commander. Está começando a ficar bastante insustentável, principalmente tendo o deck sendo lançado todas as coleções. E aí, entra o Off-Breaker, que é um deck de 60 cartas, né? Com o Planeswalker, com conceitos e ideias bem próprios do formato e que pode, de repente, trazer um produto novo pra gente que interesse, que venha com um preço de mercado um pouco mais baixo. Então, se você quer jogar o Commander, você vai pagar ali... Se você quer pagar, você pode pagar seus 400, 500 reais no deck, beleza. Se não, você pode pagar esses 200, 250 aqui nesse deck de Off-Breaker. Obviamente, tudo isso é especulação da minha cabeça, né? Porque eu não vejo motivo pra Wizard sancionar esse formato. Como eu falei, não é um formato que todo mundo está jogando. Vou dar um exemplo, o Pauper. O Pauper foi sancionado e a Wizard não criou produto pro Pauper, até porque é muito difícil da Wizard lançar qualquer produto para Pauper, né? Não faz muito sentido. Só que a comunidade clamava por eventos oficiais, por torneios. A Wizard chegou a trazer o Pauper dentro de Magic Fest, dentro de Grand Prix. Então, ao oficializar o formato, permite-se que o jogo, aquele formato, se jogue em vários eventos e de uma forma competitiva e de uma forma, né, sancionada. Foi muito bom pra comunidade do Pauper, né? Em vários aspectos, né? Mas o Pauper é um formato competitivo. Querendo ou não, é um formato competitivo. O Off-Breaker não é um formato competitivo. Então, se você não está trazendo ele pra criar eventos, campeonatos, pra que você está sancionando? Faz sentido pra vocês? Bem, pra mim faz bastante sentido. Eu nunca joguei o Off-Breaker. Eu não sei o quão o formato é bom ou não. Tenho curiosidade, mas hoje, hoje, eu não vejo por que eu deixar de jogar Commander pra jogar Off-Breaker. Ah, Thiago, mas você pode jogar os dois. Sim, posso. Posso. Inclusive, poderia até lançar aqui, pra comunidade do Diário Planealto, o que vocês acham da gente trazer, de repente, aqui, gameplay de Off-Breaker, de repente, com os apoiadores do canal, trazer algumas ideias, dicas de montagem de deck. O que vocês acham? Vocês querem? Acham que não vale a pena? Deixem nos comentários que o feedback de vocês é muito importante pra mim. Eu tô, por enquanto, curioso. Tô, por enquanto, atento. Acho que... A minha opinião, tá? Desculpa a quem discorda, mas acho que é totalmente desnecessário esse novo formato e esse sancionamento. Porque, cara, eu acho que o Commander já é um formato tão legal e você pode adaptar ele de tantas formas diferentes, né? Que eu não sei pra que ter mais um formato oficial e, enfim... Espero... Espero que a Wizards venha com alguma novidade aí. É o que eu tô esperando. Não acho que eles lançariam esse formato aí, à toa, como eu falei. E eu quero saber a opinião de vocês agora. Isso é tudo que eu tenho pra falar sobre Oathbreaker. Estou curioso. Tenho uma vontade aí, um interesse de conhecer o formato. Talvez montar um deck, experimentar e ver se eu vou me divertir ou não. Mas eu quero deixar agora na mão de vocês. O que vocês acharam... O que vocês acharam do Oathbreaker? O que vocês acharam da Wizards ter sancionado esse formato? E qual o objetivo vocês acham que a Wizards tem com isso? Deixa nos comentários pra gente discutir um pouquinho mais, tá? Lembrando aí, deixa o likezão e também se inscreva no canal se vocês não são inscritos. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu! Tchau!